Amor, fiz o teste Fiz Bom dia Nesse frio Pra quem acordou passando mal Sério, tava passando muito mal agora de manhã Deixa eu mostrar pra vocês que elas são 5h24, tá acordada às 4h30 Tá em sono E tá muito frio, eu levantei E daí ó, eu tô de pijama Tá vendo, eu tô de pijama Eu tive que colocar esse roupão porque ele é tipo um cobertor Ele é bem grossinho Porque sério, só o pijama não dá não, cara Tá muito, muito frio aqui Agora a gente tá fazendo o que? A gente tá arrumando as malas para ir pro aeroporto Ó, essas malas estão aqui O William não sente frio Como vocês podem ver que ele tá de manga curta Olha isso, gente Ele tá encolhidinho ali, ó Cara, o William acordou super preocupado Hoje de manhã, né amor Porque eu não queria chamar ele E daí ele levou um susto quando acordou Mas vamos lá Meu, ainda tá de noite, olha só Tá bem embaçado, viu Tá noite ainda A gente vai esperar o sol nascer aqui E agora sim Bom dia, bonitas e bonitos E hoje vai ser o vídeo Que na verdade era pra ter gravado há muito tempo Algumas semanas atrás Por quê? Porque na verdade o William, na verdade, tá desconfiando que eu tô grávida, né amor? Cara, a Morgana tá ficando muito barrigudinha E tá todo mundo comentando nas fotos dela a mesma coisa Então, hoje vai ser a prova real É que assim, ó Vocês tão comentando muito nas minhas fotos, nos meus vídeos E até mandando direct, perguntando se eu tô grávida e tudo mais, tá? Então, sabe quando vocês perguntam muito, muito, muito? Que a própria pessoa acha que dá Que a própria pessoa acha que dá Então, daí hoje eu vou fazer o teste de gravidez Não o de sangue, tá? Vou fazer o teste de farmácia E se der positivo eu vou fazer o de sangue, tá? Eu tô com medo Na verdade eu vi hoje os comentários Que você já faz uma semana, uma semana e pouquinho E eu só tô enrolando, tá? Só tô enrolando pra fazer o teste Eu já fui várias vezes na farmácia Não comprei porque eu tô com medo do resultado, entendeu? Mas o William quer muito que eu faça o teste, né amor? Ah cara, aquele mix de medo, de ser verdade Como é que aquela frase é... Aquela frase que tem nas músicas Deus me livre, mas quem me dera, né? Gente, a gente não quer ser pais agora Mas se acontecer tudo bem Vamos fazer o teste agora A gente vai comprar o teste Não vamos sofrer por antecipação Não vamos sofrer, mas vamos ver qual que vai ser o resultado Eu tô com medo, real A gente já tá no avião Estamos indo pro Rio agora Chegando lá no Rio A gente vai até uma farmácia Vamos encontrar no próprio aeroporto No momento a gente acha uma farmácia por lá E é isso, gente Tá todo mundo dormindo aqui dentro Eu já tô super ligada Chegamos no Rio Chegamos aqui no hotel E agora a gente vai no shopping E vamos comprar o teste lá no shopping mesmo A gente vai almoçar no shopping, né? Vamos Eu já tô morrendo de fome, gente Se eu tiver grávida, eu corro por tudo É que eu não quero falar que eu tô grávida A gente vai descobrir ainda Eu não quero criar falsas expectativas Principalmente pro William, né amor? Eu acho que quem tá grávida é tu, meu filho Olha isso Tu tá de gêmeos, eu tô de um só A partir de agora eu peguei meu celular pra gravar aqui pra vocês Porque eu tenho um pouquinho de medo de sair com a câmera aqui no Rio Porque eu não conheço muito aqui, sabe? Então eu prefiro sair só com o celular mesmo Agora a gente vai almoçar lá no shopping E lá no shopping mesmo eu vou tentar encontrar uma farmácia Pra comprar o bendito O bendito Vamos lá, amor O bendinho Chegou a hora da verdade Ainda não chegou a hora da verdade Se essa menina tá grávida eu não sei o que é Porque olha Ela pegou duas pizzas só pra ela É brincadeira? Porque uma não bastava, ó Peguei duas pizzas E o William pegou o McDonald's Como sempre, né? Sempre ele pega o McDonald's E como não tem essa pizza na minha cidade Eu peguei, ó Duas pizzas bem gostosas Tô levando a sério a história de comer por dois, ó Tudo pra cá, ó O William, como sempre, no McDonald's Né? Acho que o McDonald's deveria patrocinar esse cara, gente Sério Eu já ternei de comer Tô muito estufada E a Morgana não para Olha isso Ela já comeu a pizza de calabresa todinha E a de franca, tu pedi, ó Só tem mais um pedacinho, cara Meu Deus Eu vou mostrar pra vocês que eu não tô estufada Sabe quando tu tá, tipo Eu não tô estufada Tipo, tá normal pra mim Tô comendo Tá comendo muito aqui, mãe A gente teve que comer correndo Porque senão ia ficar tarde Pra gente pegar a van Pra vir aqui no Cristo Porque hoje a gente tirou o dia pra turistar no Rio, entendeu? A gente vai fazer tudo de turista hoje E daí depois eu vou lá na farmácia E passo pra comprar o teste Eu vou mostrar pra vocês também o Cristo aqui no Rio Pra quem não conhece Porque eu não conheço Já vou ver aqui, né? Qual o presente que eu vou levar de lembrancinha pro filho que vai nascer Tem bastante ursinho aqui, ó Do Rio Tem bastante, bastante Deixa eu ver o que mais que tem Ah, eu queria muito levar também o Cristo Olha que lindo Esse aqui tá custando Meu Deus, gente 50 reais Olha só É do tamanho da minha mão, amor 50 reais Olha isso Tamanho da minha mão É muito caro, né? E olha só onde a gente tá No Cristo Chegamos aqui E a expectativa era tirar esse tipo de foto, ó Tá vendo? Essa foto Essa foto Sem ninguém Mas, gente, tá lotado Isso aqui em plena terça-feira Olha isso Quanto de gente Detalhe As pessoas estão tudo deitadas no chão Pra fazer foto Olha só Tamanho da galera Deitada no chão Pra poder fazer foto Pegando todo o Cristo Muito engraçado Tem muita gente Olha lá Outra pessoa deitar Todo mundo deitar no chão Chegamos no shopping E olha a pergunta que ele acabou de fazer Eu não sei se farmácia de shopping Tem teste de gravidez pra vender Amor, farmácia de shopping é igual a qualquer outra farmácia? Toda farmácia tem tudo? Não quer ir na farmácia comigo Tu não quer assumir tua responsabilidade? Não Ele não quer entrar A farmácia tá ali, ó Ele não quer Amor, tu vai entrar comigo Vamos Vamos junto Tem esses dois Esses três aqui Eu vou levar o mais barato Eu vou levar um deste Comprei Comprei Agora tu carrega Tu carrega Chegou a hora, gente Comprei, comprei Vamos ver se vai dar certo isso Agora que o coração dispara Chegamos no hotel E o papai William capotou Papai Mas vamos acordar A gente acordou às 5 horas da manhã Então ele tá morto Mas agora eu vou fazer o teste, ó Comprei o teste Aqui está O problema é Não estou com vontade no banheiro Tem que esperar a vontade de dar É esse aqui, ó Esse aqui era o mais barato que tinha Vamos ver se vai dar positivo ou negativo Peguei aqui o teste Pra fazer E eu acabei de ver Que não vem potinho Porque tem que mergulhar O negocinho O pauzinho Dentro de um potinho, né Tipo de urina E não vem Agora eu tô no hotel Como é que... Amor, como é que eu vou fazer agora? Ó, os únicos potinhos que tem É os que a galera bebe água Eu não vou me enxergar nisso aqui, né Ah não, amor, não, não De respeito, né Eu acho que a gente vai ter que abrir um Pringles Comer Mas ele é papelão, ó Não vai... E agora? Só se eu ir lá e pedir uma água Tipo me dar um copo de água Um copo clássico Meu cara, eu não pensei nisso, tá Eu não pensei E olha que eu já fiz alguns testes de gravidez antes Porque às vezes a gente fica desconfiada, né Mas dessa vez eu tô mais desconfiada Então eu lembrei que tinha pote Mas na hora que eu comprei na farmácia Eu não lembrei disso, sabe Mas vamos ver Eu acho que eu vou ligar lá na recepção Pra perguntar Eu quero um potinho Que eu preciso fazer um teste de gravidez Vamos ver Tive uma brilhante ideia Vou pegar a tampinha Desse meu shampoo a seco aqui, ó E vou fazer o teste nessa tampinha Aqui mesmo Daí eu levo Eu vou jogar fora, né, gente A tampinha Não vou usar Daí isso aqui eu levo sem a tampinha mesmo Mas eu vou lá Deixa eu ver aqui as instruções Pra fazer o teste Vou ver se... Ó, é no potinho, ó Vocês estão vendo? Deveria vir no potinho, né Mas é num potinho Daí mergulha E daí tem que dar positivo ou negativo Detalhe, que horas são agora? Sete e meia da noite Tá, gente Eu almocei, tá Almocei meio dia, uma hora E olha como se carrega a barriga Meu Deus do céu Olha, se não for gravidez É bicha Sabe bicha? É lombriga Eu vou forçando Não, eu te pergunto Eu tô forçando pra ficar magra, né Porque já pensam se assistiram Um print aqui Que vergonha Mas ó, minha barriga tá assim Meu Deus Tá cheio de lombriga A gente tem que discutir o nome do neném depois Vai fazer esse teste Calma aí, ó Já volto, tá? Não posso mostrar a minha gentilidade Então aqui está, ó O teste Eu vou abrir Ai meu Deus que medo Tá nervosa Meu Deus, como é que eu tiro isso aqui? Eu acho que coloca essa partezinha aqui, né Ó Colocar essa partezinha Essa partezinha aqui E vamos lá Já volto Só pra contar Se der positivo Eu vou lá na farmácia de novo Vou comprar outro teste Pra ter certeza, entendeu? Porque um só teste não vale Então eu vou comprar mais um Amor, fiz o teste Fiz Ó Meu cara é burro Deu até uma tremedeira Mas ainda não sei o resultado Tá lá carregando Eu nem vi Eu peguei e coloquei isso aí Sabe aquele Windows 95? Fica carregando Eu tava carregando Qual nome tu colocaria se fosse... Se fosse menina? Cara, menina eu não faço ideia Eu, eu, olha Eu chamaria do que? Eu chamaria de Maria Maria? É, com a H no final Maria é o que? Maria com a H no final Não Maria É a Maria chique É a Maria chique É a Maria Americanizada Maria Deixa eu ver o que mais Menina, me ajudando Aqui pra menina eu não sei Cara, menina eu não faço ideia Annelise Annelise eu acho bonito Só que Annelise eu acho muito grande É, a única exigência que eu tenho É que se for um menino Ele tem que... Não, não fala O que? Não, porque esse nome é o guardadinho do meu coração Não, não Mas eu não vou falar o nome Não Se for menino Se for menino tem que ter o meu nome junto Tipo João Willian Nossa, João Willian Não dá nada a ver, né? É, tipo isso Mas tem que ter o Willian O John Willian John Willian Nossa, John Willian Eu ficaria tal Ó, pra menino eu gosto de John Eu gosto de nome mais americanizado Menina eu acho muito Carmel também Carmel é bonito Carmel eu acho lindo Mas menino eu gosto de John Brady Nossa, a gente fica muito americanizada A menina é mariada Queria nascer americana e não conseguiram Tá, enfim Eu acho que a gente daria esses nomes aí Comenta aqui embaixo qual nome você acha bonito Pra um bebê menina Ou para um bebê menino Comenta aqui embaixo que nome você daria Se você tivesse um bebê E aqui está o resultado Vou mostrar primeiro pro Willian Amor Gente, eu tô tremendo Tá, o que que é isso daí? Eu sabia que ele não ia saber o que que significa Cara, é que eu não sei o que que é um risco de dois Vamos olhar o que que é um risco e dois riscos Tem que olhar Um risco ou dois riscos O que que é? O que que é? Negativo Gente, ó O teste deu negativo Então alguma coisa É que eu tô comendo demais Cara, a Morgana tá comendo Não é por duas pessoas Ela tá comendo por três, quatro Olha, eu tô falando isso É lombriga, barriga tá estufada É lombriga Ó, mas assim, ó Eu já vi casos Que a pessoa faz o teste Dá negativo E a pessoa tá grávida E também que a pessoa faz o teste Dá positivo E a pessoa não está grávida Então eu acho Eu vou fazer alguns exames Antes de falar pra você Vou fazer alguns exames Pra ver realmente, né? Já pensou? Que eu falo que eu não tô, mas tô Ou se eu falo que eu tô, mas não tô Entendeu? Alguma coisa assim Então antes de tudo eu vou passar por um exame médico Ou tomar remédio de verbo, né? Que eu acho mais certo Eu acho que é melhor E pode ser tomar remédio de verbo Tu acha? Eu acho Tu também tem que tomar Porque tua barriga tá grande, meu filho Não, mas dessa é cerveja Não foi dessa vez Mas sabia que agora eu tô com vontade de ter um neném? Não, não Só porque eu passei pelo sentimento de ter um Eu acho que tu tava com medo de estar grávida, né? Do jeito que eu tava comendo Tu tava muito preocupada Eu tava preocupada Mas agora eu sei que é lombriga, pelo menos Tô grávida de um monte de lombriga Comenta aqui embaixo se você ficou feliz Ou se você não ficou feliz com a notícia Quem sabe, né, gente? Daqui um tempo Não agora Porque agora eu acho que já tem muita mamãe no pedaço Tem que esperar a minha vez Então é isso, gente Espero que tenham gostado aí desse vídeo E ter descoberto comigo a verdade Beijo, amo vocês Tchau